Escreve a equação da reta paralela à reta 2x menos 4y igual a 8 e que passa pelo ponto 3, 0. Pelo facto de a reta ser paralela a esta, significa que tem exatamente o mesmo declive. Basicamente, o que nos pedem é que determinemos a equação de uma reta que tenha o mesmo declive desta e passe por este ponto. Primeiro, vamos ver qual é o declive da reta. A forma mais fácil de o fazer é pôr isto na forma de equação reduzida da reta. Temos 2x menos 4y igual a 8. Queremos determinar y, pôr isto na forma y igual a mx mais b. Então, vamos adicionar. Melhor, vamos subtrair 2x a ambos os lados para podermos isolar o y no lado esquerdo. Isto cancela-se e ficamos com menos 4y igual a menos 2x mais 8. Pus o 2x primeiro só para a equação ficar mais próxima da forma mx mais b. E agora, podemos dividirmos os lados da equação por menos 4 para podermos isolar o y. Dividimos tudo por menos 4. No lado esquerdo, ficamos com y igual a... menos 2 a dividir por menos 4 é igual a 1 meio. y é igual a 1 meio de x. 8 a dividir por menos 4 é menos 2. Podemos escrever mais menos 2 ou simplesmente subtrair 2. Aqui, o que fizemos foi reescrever esta reta. Mas como a reescrevemos na forma mx mais b, agora já sabemos qual é o declive. O declive desta reta é 1 meio. Isto é o declive. A equação da reta que queremos determinar terá de ter o mesmo declive. Terá a forma y igual a 1 meio de x mais uma ordenada na origem. Não é exatamente esta reta. b será diferente de menos 2, mas terá exatamente o mesmo declive. Vou interceptar o eixo dos y em pontos diferentes, mas serão paralelas uma à outra. Agora, temos de determinar o b. Para isso, temos esta informação. Nesta reta, a que nos interessa, quando x é 3, y é zero. Quando x é 3, y é igual a zero. Também podemos dizer que zero é igual a 1 meio vezes 3 mais b. Só temos de determinar o b que satisfaz esta equação, que nos permita dizer que, quando x é igual a 3, y é igual a zero. Assim, ficamos com zero igual a 3 meios mais b. Subtraímos 3 meios a ambos os lados. Subtraímos 3 meios a ambos os lados e obtemos menos 3 meios igual a b. Ou b é igual a menos 3 meios. Já temos a equação da reta que é paralela a esta reta, que é paralela a esta reta e passa pelo ponto 3, 0. É reta y igual a... O declive é o mesmo que este aqui em cima, 1 meio, x. E agora, já sabemos a ordenada na origem, menos 3 meios. E já está. Se quiserem, podem representar estas duas retas num gráfico e verão que são paralelas. Vou representá-las. Vou fazer um gráfico muito rudimentar no instante. Este é o eixo dos y e este o eixo dos x. Vou fazer esta reta aqui em cima, azul. Esta reta, que é a mesma que esta, limitei-me a manipular-la algebricamente. Tem a ordenada na origem, menos 2, menos 2, 1, 2, e tem um declive de 1 meio. Significa que, por cada unidade avançada na horizontal, subirá apenas meia, ou por cada duas unidades avançadas na horizontal, sobe uma. Ficará qualquer coisa deste género. Vou tentar desenhar uma reta, o melhor possível. Fica mais ou menos isto. No caso desta reta, a ordenada na origem é menos 3 meios. Menos 3 meios é o mesmo que menos 1 e 1 meio. Portanto, será aqui, mesmo aqui acima da outra. É aqui e tem precisamente o mesmo declive. Passa mesmo acima. É paralela e passa mesmo acima. Assim. Estou a tentar desenhá-la paralela. Ficaria assim. São paralelas, mas são retas diferentes. Uma vez que tem a ordenada na origem diferente. Tchau, tchau.